Música Bem vindos ao espaço de informação da Norte Litoral TV, este é o Jornal Litoral. Semana de São Pedro que continua até ao próximo domingo. No São Pedro as duas noites vão ser preenchidas com os artistas palveiros. O espetáculo vai ter lugar no palco fixo do Largo do Passeio Alegre. A repórter Isamara já visitou o local esta manhã e deixa aqui o convite para mais logo. É isso mesmo, esta noite vamos ter artistas palveiros em palco. Vão ser duas noites, entre as quais a primeira começa hoje, a quarta-feira, com os artistas Rui Silva, Silvia Magalhães, Noé Gavina, Domingos Moça e Banda Leme. Já na quinta-feira temos André Pereira, Adriana Paquete, Marlene Maio, Rui Nova, Manuel Moura, Banda Módulo 6. No palco está tudo a ser preparado e você que está em casa está convidado a vir assistir aqui ao Largo do Passeio Alegre este espetáculo com os artistas palveiros. A nova dragagem ao porto da Póvoa de Varzim deverá acontecer já no próximo mês de agosto. As últimas dragagens revelaram-se praticamente inúteis e o porto de pesca continua com muita areia que se acumula no molho interior, dificultando assim a circulação das embarcações. Desta vez a dragagem vai incluir o interior do porto de pesca da Póvoa. Com a chegada do verão, o trânsito na zona ribeirinha de Vila de Conde vai sofrer algumas alterações ao fim de semana a partir do início da noite. Assim a circulação automóvel apenas vai ser permitida no sentido puente-nascente a partir das oito e meia da noite, às sextas, sábados e domingos. Pelo desporto, o Varzim continua a preparar a próxima época. Para o final de julho está previsto o torneio de verão, que vai incluir uma equipa americana que chega do Texas. Os Liverpool Warriors vão estar ao lado de Santa Clara, Gil Vicente e Varzim para o torneio de verão 2015 a realizar no estádio do Varzim. Foi o Jornal Litoral. Já sabe toda a informação, a atualização constante na página Notícias da Norte Litoral TV. Estamos também na MEO Interactiva, na posição 182515. Na internet ou na MEO estamos sempre consigo em qualquer parte do mundo. Fique bem na companhia da Norte Litoral.